Gi, gostaria de saber técnicas para organizar meus pensamentos durante uma palestra e não ficar pensando em várias coisas perdendo o raciocínio. Atenção, atenção, que rufem os tambores! Que tamborzão, né minha gente? Vou te dar uma técnica simples, poderosa, eficaz, uau, pra você organizar as suas ideias. Tá preparado? Inclusive, se você também tiver dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários com a hashtag de Responde. A técnica é, organize o seu roteiro por perguntas. Simples assim. Se você domina o conteúdo que você vai falar, se você domina aquilo que você vai defender ali diante de um público, argumentar, apresentar suas ideias, organize uma pergunta, responde. Segunda, responda. Terceira, responda. E assim consecutivamente. Você não vai esquecer. Ah, mas como é que eu vou fazer pra lembrar a pergunta? A pergunta você pode anotar, se for o caso. Você vai ali, olha a pergunta e aí você fala sobre o assunto. Vamos imaginar que eu fosse escrever todo o roteiro dessa live. Você acha que eu ia lembrar? Impossível. Eu ia esquecer de alguma coisa que na hora que eu montei, eu pensei. Mas na hora que eu tava falando, passou batida e eu não lembrei. Tá certo? E é porque eu não me preparei? Não, não é porque eu não me preparei. Mas é simplesmente porque quando eu estava falando, veio outra ideia, veio outro insight. E palestrar, falar em público não é decorar. Isso é teatro. Combinado? Quando você decora uma peça, isso é teatro. Quando você interpreta um papel com o texto todo decorado, teatro. Oratória, falar em público não é isso. Dar palestras, fazer uma live, gravar vídeos, definitivamente não é isso. Não tô dizendo que você não possa ter um roteiro. Inclusive, já tô te dando a dica aqui do roteiro maravilhoso. Que você não vai ter branco, mas você olhou a pergunta e respondeu. Olhou a pergunta e respondeu. Olhou a pergunta e respondeu. Eu indico isso pros meus alunos. Eu indico isso. Eu uso isso, inclusive. E você também pode usar. Usa, depois você me conta aqui que eu vou querer saber o resultado. Mas fala pra mim. Gostou da técnica? Uau! Deixa aqui, hashtag Uau!